E aí, trapinha! Beleza? O que é que eu estou trazendo? Mais um gameplay, esse avesso aqui no Marvel Snap, e hoje eu vou trazer pra vocês aqui a continuação da nossa série do Diamante ao Infinito, tropa, é isso mesmo. Estamos aqui já no ômega 83, e a gente vai continuar subindo mais um pouquinho, beleza? Pode ver que o nome do deck aqui tá descarte, né? A gente largou um pouquinho aquele deck constante. E agora a gente tá testando esse deck aqui da Hela, beleza? Hela descarte, acho que um deckzinho bem maneiro. A gente tem a Mulher Invisível, a Mulher Invisível comba muito bem nesse deck, ela é tipo core, 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 beleza? A gente precisa sair com ela na mão, que senão pode ser que dê uma zedada aí no meio da partida, beleza? Porque o intuito é o quê? A gente descarta o máximo de carta possível, então a gente botou algumas cartas pra descartar. Só que a gente não pode descartar a Hela se caso ela vier na mão. Quando a Hela aparecer na mão, a gente precisa jogar a Mulher Invisível pra poder descartar com essas outras cartas normalmente. E a gente tem que deixar uma vaga pra Hela pra jogar ela no finalzinho naquela vaga. Estamos usando aqui também a Capitã Marvel, que ela pode se mover no final da partida pra um local que vai te trazer a vitória na partida, beleza? Então isso aqui é bem interessante. A gente tem que tomar cuidado do combo dela com Drácula, beleza? Já aconteceu comigo que o Drácula tem zero de poder, então a partida meio que acaba, ela não se move por causa que o Drácula tá com zero de poder. Se o Drácula pegar mais 12 de poder, ela já não se move mais, beleza? Pelo menos aconteceu isso uma vez comigo. A única forma que eu acho que é isso aí que acontece, tá ligado? Que ela tinha a oportunidade de se mover, mas caso o Drácula já tivesse com os 12 pontos, tá ligado? Se, como ele não tinha, ela não se moveu, né? Aí depois que ele pegou o poder, ela não foi. Eu não sei se é por causa de ordem de turno e coisa do tipo, mas como ela é quando o jogo termina, né? Não faria sentido ser ordem de turno ali, porque no finalzinho foi a Hela que descartou a Capitã Marvel, beleza? E descartou o Drácula depois, tá ligado? Mas eu acho que se o Drácula tivesse sido descartado primeiro e tivesse procado o efeito dele primeiro, a Capitã Marvel teria movimentado. Aconteceu isso uma vez comigo, então cuidado aí na hora de dar esse combozinho aí, caso aconteça com vocês e vocês acabam não entendendo o que aconteceu. É mais ou menos isso, tá ligado? É porque ele tá com zero de poder e aí ela não vai, né? Na localização, porque aí ela não sabe que tem como ganhar, porque ela não tá contando com o poder do Drácula mais do que tá na sua mão, beleza? Então tem esse ponto aí. Tamo também com o líder, né? Que se do nada a Hela, tipo assim, a gente descartou só o líder, joga a Hela, aí a Hela traz o líder de volta, o líder copia as cartas dos inimigos e dá um combo muito insano, beleza? E tomar cuidado pra não sobrar a Jubile também na sua mão aí, porque pode ser que o Drácula pegue o poder dela, acaba dando um pouquinho ruim, beleza? Mas bora lá testar esse deck aqui, ele tá muito bom. Joguei algumas com ele aqui, consegui subir até 83 de boinha, tava quase 84, perdi umas, mas, né? Só bora. Perdi umas, assim, tava jogando, ganha-perde, ganha-perde, né? Normal, tava quase 84, deve ter perdido uns 2, 4 pontos ali, mas tá de boa, tá ligado? O deckzinho tá bem consistente, inclusive, eu acho que tá sem som, né, tropa? Deixa eu botar o somzinho aqui do jogo. Tá, ela, né? Deu uma mexida aí, mas era porque tava arrumando aqui o som do jogo, jogar sem o som do jogo, acho que foi meio estranho, né? Tava mutado que eu tava fazendo outras coisas, mas a gente já desmutou já, bora ver. Tá, isso aqui é bom, né? As nossas cartas de custo 6 custam 1 a menos, a gente pode invocar uma carta a mais. Não tem problema não vir carta, assim, no começo, beleza? Se a gente não comprar ela já tá de boa, uma carta de descarte seria interessante. Ó, o Drácula. Vamos descartar uma das cartas aqui, após o quarto turno que estiver vencendo. Vou tentar vencer aqui também. A gente não tem muitas chances, mas vamos ver, né? Tem a Jubile ainda. Ó, ela jogou lá, Tempestade. Acho que vou ter que jogar a Jubile ali, só que provavelmente vai cair uma carta de descarte, né? Se não cair a Rela ali já tá de boa. Hum, tirou o líder, né? Tinha tanta carta boa pra tirar, tirou o líder. Tá, acho que eu vou trazer a Jubile pra cá. Porque ela pode trazer uma carta de descarte e a gente passar o poder dele, tá ligado? Ou trazer uma carta forte também. Apesar de que eu acho que a gente não tem tanta carta forte assim. Tá, ele já gastou a anisola dele, né? Mas em duas Jubile, nossa, esse aí foi broken, né? Foi broken demais. Aí o cara ganhou na Mega Senna. Aí não teve como, não. Pelo menos essa localização é nossa, né? Tirou o nosso Monkey Knight, cara. Tá, não tem problema não. Pelo menos, né? Ele perdeu nessa lock aqui. Por enquanto ele perdeu, né? Não sei se ele tá com um deck igual o nosso. Tá, ele jogou o Hulk e descartou quantas cartas? Duas cartas, né? Qual que é a boa agora? Joga o Hulk aqui no meio também. E jogar a Hela aqui no meio e torcer pra Hela trazer alguma coisa muito grande aqui no meio, né? Como nós já ganhamos aqui, a gente poderia fazer a play também com o Infinite, né? Só que ele vai jogar esse turno e vai jogar o próximo. Eu vou aceitar o truco dele. Tá de boa, vamos arriscar a Hela. A gente descartou quantas cartas? Duas só, né? Tá, não foi duas cartas muito broken, não? Não foi uma carta muito broken, não? Mas bora lá. Tá. A gente tem uma chance, eu acho. Ou será que não? Acho que... Vamos ver, né? Acho que a gente não tem chance, né? Se a gente já se deixar pra jogar o Infinite, a gente ainda perderia nenhuma da... Tasselock ainda. Vamos ver, vamos arriscar. Vamos arriscar só quatro pontinhos. Tá de boa. A gente já passou do 80 mesmo, que tava difícil. Tá. Ainda bem que nós arriscou, né? Demolveu pra lá. E nós move pra cá. Sem ela contra sem ela. SG. Pegamos a Capitão Marvel que ele jogou com o líder tropa. Viu? Eu falei da parada do líder naquela hora, no começo do vídeo, né? Achei que nós ia perder esse treco aqui, hein? Eu falei da... Também não sei, cara. Também não sei. Mas não ganhou, meu parceiro. Teu ruim aí pra tu, hein? Jogou o líder, o líder procou. Pegou a carta dele. Ainda bem que teve espaço, né? Ainda bem que teve espaço. Caio puxou a carta dele pra nós. E ela foi junto com a dele, cara. A dele se movimentou. A nossa se movimentou também. Que parada da hora, né, tropa? Que parada da hora. Que deckzinho bom, cara. Esse aqui é um deckzinho meio roleta. Meio loucuras, né? Tem que... Tem que confiar mesmo. Mas bora. Ó, igual ela já veio, a gente descartaria a Jubile, né? Descartar a Jubile nem sempre é muito bom. Porque às vezes a Jubile cai. Num local que já tem três cartas, tá ligado? Aí não ganha mais uma. Aí acaba dando ruim. Se eu descartar agora, eu vou tirar a Lei de Sif, né? Eu não quero tirar a Lei de Sif. Vamos lá. Vamos segurar. Vamos ver. Se vier Mulher Invisível é bom. Se não vier Mulher Invisível... Aí nós temos um problema. Que no turno cinco nós temos dois descartes de boa, tá ligado? Três e dois dá cinco. Tá, tirou o nosso Hulk. Bom pra nós. Esse foi bom. A gente não queria comprar um Hulk mesmo. Ainda bem que ele jogou Yondu. Yondu ajudando nós até nesses momentos difíceis, né, tropa? Tá, vamos jogar aqui, que ele tá jogando nada por aqui. Vamos ver. A gente precisa jogar as duas, beleza? É, independente. Eu não vou jogar Jubile, não. A gente precisa descartar duas. Na real, como a gente vai descartar as duas no turno cinco... Se a gente não comprar a Capitão Marvel agora... A gente vai descartar uma... Aí a gente joga Jubile se a gente comprar a Capitão... Se não comprar. Se comprar a Capitão Marvel, a gente gasta uma... Pra depois gastar a outra, beleza? Eu prefiro jogar a Capitão Marvel no cinco. Ah, mas na real eu tenho que jogar essas duas no cinco, né? Eu precisaria jogar uma, mas a Capitão Marvel... Não, não ia dar, não. Se eu calculo aqui, foi um pouco errado. Tá, então a gente vai trazer a Jubile. A gente comprou a Capitão Marvel, né? Queria jogar agora. Mas aí falta uma, né? Não adianta jogar só uma. Então no turno cinco eu consigo jogar essas duas. Tá safe. Vou jogar a Jubile aqui. Toma cuidado pra não trazer uma carta que descarta. Toma cuidado pra não trazer uma carta que descarta. Drácula. Drácula tá safe, né? Se nós pegar o poder do Infinault ali com o Drácula... Ah, ele abriu espaço e tá forte pra caramba aqui no meio, né? Isso aí foi um pouco complicado, hein? Lady Sifu, esse doidão. Acho que eu utilizei a Sifu com ela. Que vai descartar de menor custo. Um ruim que vai descartar esse, cara. Esse aqui é um pouco ruim pra nós. Que vai descartar ele em vez de descartar... Mas nós não temos mais pontos de energia. Tem que ser. E tem que deixar uma vaga pra Hela. A gente joga a Hela aqui. Ah, não descartou nada até agora. Então não contar que vai descartar duas cartas. Nós devemos descartar o Infinault. Tem que contar também que o Drácula não tá com zero, né? Mas dessa mão aqui a gente vai descartar o Infinault e a Monk Knight. O Drácula vai pegar o poder da Capitã Marvel. Tomara que a gente compre alguma coisa com muito poder ali. Aí ele vai poder... Tá, vamos ver. Tá todo mundo com o mesmo tanto. Agora ele roletou nosso deck mesmo. Lady Sif, essa daqui vai ser tudo aleatório, né? Bora jogar ela aqui. Tá, não vou ver no que vai dar. Eu não vou dar Snap, não. Mas se não descartar o Infinault pro Drácula pegar o poder do Infinault vai ser insano, tá? Se descartar a Capitã Marvel e o Líder... Se descartar a Capitã Marvel e Líder e o Drácula pegar o poder do Infinault... É GG demais, né? Pior que o nosso deck é bem 880, né? Ele jogou a Wave ainda. Aí deu doideiras ainda. Mais doideiras ainda. Se ele der Snap era bom a gente correr, né? Mas ele não deu Snap. Aí ele jogou a Chihook. Mas a América Chaves... Tá. Opa, descartamos o Infinault. E a mulherzinha ali. O ruim... Aqui nós pegamos uma carta de pouco valor, né? Mas nós ganhamos ainda. Nice! Deckzinho como? Clean, tropa! Deckzinho clean, meu parceiro. O cara não sabe o que vai vindo ali, né? Pode vir qualquer coisa. Vamos subindo aí com esse deckzinho. O bom é que ele tem uma conversão de cubos muito alta. Mas tem uma perca de cubos também muito alta. Porque você precisa meio que arriscar, tá ligado? O próximo videozinho aí é capaz de a gente ter um videozinho já... Gastando os créditos, né? Estamos com 2.800. Vai ganhar mais 500 aqui, né? A gente vai para 3.200. 3.300, né? 3.300, 3.200. As matemáticas em dias. Mais um pouquinho que a gente vai... Tipo, para passar as missões, né? 4 missões deve ganhar mais uns... 300 ali, né? 150 mais 150. Calculando mais ou menos assim. Acho que é 100 de 1,50 da outra, se não me engano. Acho que é uma parada assim. Então, a gente deve ter alguns créditos aí para abrir mais baús. Então, provavelmente, no próximo video a gente vai fazer isso. A gente está precisando de pegar algumas cartas boas. Inclusive, até agora eu não peguei nenhuma carta na lojinha de tokens, Tropa. Vocês conseguiram pegar alguma coisa que presta? Para mim ainda não veio nada muito interessante, né? Está vindo umas coisas pior que a outra, mas... Uma hora vai vir bom. Aqui a gente meio que se lascou, tá ligado? Eu vou jogar... Ela... Eu vou descartar, não. Calma aí. Vou jogar essa daqui aqui. Collecting Wing para descartar o Drácula. E vamos ver no que que dá. Eu tenho que jogar ela aqui agora, né? Então, meio que... Estamos nas doideiras, eu acho. Caralho... 880 nesse daqui. Se descartar a Hulk é bom... Ah, vou jogar o Drácula, talvez. Ah, vou descartar esse cara aqui. Descarar Jones. Vai ser ele que depois ele cresce, né? Quinto turno. Cara, se eu jogar as duas, ferrou. Eu tenho que descartar as duas aqui certinho, tá ligado? Se eu jogar só ela... Vou descartar só ele. Mas aí, o Bumbum vai trazer carta pra cá, né? Tá, não tem problema, não. Aí depois eu posso tentar pegar o Hulk nesse doidão aqui. A gente só não pode dar azar de... Jogar o líder ali, né? O cara deu snap, cara. Nossa, a mão tá ruim. O jogo tá desandado. Deixa eu ver. Dois com quatro, seis, sete. Ele vai pra nove. A gente vai jogar essa carta aqui e vai descartar... Uma que ela vai descartar. Tomara que ela descarte o líder. Tá, eu vou arriscar assim mesmo. Esse deck a gente tem que arriscar. Vai dar um snapzinho ali. Só que eu não vou usar o Sword Master, não. Vou descartar ele, que é pra ele ser invocado no final. Se eu descartasse a Hela agora, dava ruim, tá ligado? E eu não podia jogar a Hela aqui, porque eu preciso desse slot. É só jogar a Hela, então. Que nós descarte o líder. Que nós descarte o líder e copia o Hulk. Vai, tem que torcer pra dar certo esse deck, né? Que descarte o líder. E consiga o Hulk. Demora. Ele pegou muito poder ali. X-Hulk, todo mundo tá jogando de X-Hulk, né, véi? Ó, descartou o líder. World Master, Jubile, o líder, X-Hulk pra nós. Ah, cara, a gente ainda perdeu, né? Nós ainda fizemos a play. Começou a dar certo. Deu tudo certo, né, na real. Nós ainda perdemos, cara. Esse sunspot dele pegar 10 de poder também ficou insano demais, né? Ficou muito brabo. Ficou 21 aqui de poder. A gente conseguiu pegar um poderzinho bom ainda, tá? A gente pegou um poderzinho bom. O ruim é que aqui ele só tinha uma carta, né? O nosso Sword Master tivesse caído aqui, ó. Nós tinha empatado aqui e ganhava no meio com muito de diferença. A diferença é maior de 10, né? A gente faria boa, né? Nós teria ganhado. Só faltou um detalhe pra gente ganhar essa partida, né? Que era o Sword Master ter caído no lugar certo. Tá, mas bora pra próxima. O deckzinho tá muito da hora, tropa. O bom é que é aquilo que eu falei, né? Conversão de crédito dele é alta, mas a gente perde bastante também. Porque a gente meio que tem que confiar no deck, né? A gente tem que confiar nele. Normalmente a gente ganha, né? Porque invoca um monte de carta ali. Caraca, eu achei que nós íamos ganhar essa daqui, tá? E eu achei que nós íamos ganhar essa daqui. Tá, então a gente vai começar com o Hulk. Vamos começar com o Hulk, então, né? Começar com o Hulk. E... O ruim é que o Hulk era bom pra gente descartar, né? Se a gente tirar ele, a gente vai descartar o quê? Tá bom. Vamos ver aí. Vamos ter em 3 cartas de descarte aí. Olha, ele tá com o Obsorgue. Ele tem o Ghostward também. Caraca, velho. Aí o deck dele tá mais completo que o nosso. Vai complicar nós. Mas aqui tem menos 2 de poder. Menos 2. Isso. A gente quer essa Hellcall aí, ó. Essa carta aí é boa, tá? Na PH ela vai dar bom pra nós. Ela descarta 2, tá ligado? Naquele caso do Sword Master lá, nós teríamos descartado 2, ó. Teria dado melhor ainda. Tá, nesse caso aqui, a gente vai descartar de maior custo. Que já tira ela. A gente pode jogar Jubile também, né? Mas não precisa descartar as cartas, né? O ideal do deck é descartar as cartas pra vir a Rela. Tá, Mobius. Beleza. Tá, a gente vai jogar... Ah, porque não é ganho 1 de energia lá, né? Eu tenho que tomar cuidado pra jogar essa carta. No próximo turno eu tenho 2 de descarte. Vamos jogar aqui. Vamos ver o que vai dar. Infini-Alt pra nós? Infini-Alt. Tá, veio a Rela aí, ferrou. Ah, não... Nossa Rela não foi bem... Bem vista aqui, não. Então a gente vai pelo poder agora, então, né? O Hulk ali a gente tá meio caminho andado, né? Hmm... Sword Master aí fica fácil dele ganhar aqui, né? Se a gente jogar. Ele vai saber os cálculos, né? Precisa 7 certinho. Tá. Não, ele podia só ter jogado a Rela, né? Deu ruim ali. Nós vamos confiar em... Nós vamos deixar aquele espaço aberto, porque essa mulherzinha vale 6 também. Calma, amor. Ela vale 6 também. Vamos jogar mais carta aqui. Mas tem que lembrar que ela vai pra um lugar aleatório sozinha. Tá, o Drácula foi de Halo e o Monkey Knight também. Vamos depender da última compra. Tá de custo 6, boa pra gente comprar. Não é o... Tá, isso aí vai ser ruim pra nós. Se ele não der Snap, a gente vai, beleza? Porque a gente tem o Capitão Marvel. Tem 12 do Hulk ali na esquerda. O Capitão Marvel vai mover pra um local aqui. Vai garantir a vitória, tá ligado? Aqui a gente tem 6, ó. 4 com 2, 6. Então ele tem que jogar no meio. Se ele não jogar no meio, a gente ganha... Quase garantido o jogo. Porque aí ele tem que jogar na direita e tem que jogar na esquerda. Ele já recuou. Nossa mão tava boa aqui. O Capitão Marvel é boa por causa disso, tá ligado? Ela se movimenta, cara. O cara tem que escolher bem, com sabedoria. E tomar cuidado. Com o movimento da Capitão Marvel, tá ligado? O cara tem que pensar no que ele vai fazer. E no que a Capitão Marvel vai fazer. E no que a gente tem na mão. Ele não sabia que a gente tava zerado, né? Então bora pra mais uma partidinha aqui. Insana. Só bora. Deckzinho tá dando bom, né? A gente pegou o Drácula lá aquela vez. Acabou que deu pra montar esse deckzinho aqui, ó. Clean do clean. Deck de Hela é bolado, né? E a gente nem tem o Motoqueiro Fantasma. Quando você joga uma carta aqui, preenche seu local com cópias dela. Cara, se a gente pegar... A Capitão Marvel. A gente joga ela aqui. Cinco cópias dela podendo se movimentar. Não sei se a cinco pode, né? Eu ouvi falar uma vez que não era cinco que movia, não. Era só uma. Esse aqui ferrou, não. Dá uma carta boa em final. Nice. Ferrou nada. Nunca duvidei. Será que a gente joga... Cinco em final ali? Não tá safe, vai. Joga cinco em final. Esse aqui é meme, né? O cara vem com... Um doidão daquela Shang-Chi. E destrói nós. Aí não dá. Aí não tem condições. Bora. Capitão Marvel. Safado. Se fosse eu, tinha jogado Capitão Marvel lá naquele bagulho. Sem medo de ser feliz. Sabendo que ela poderia... Preencher os outros locais. Ah, ela aqui, ó. Ela veio. Tá. Ah, é ele aqui, né? O ruim é que não é pra descartar duas e duas não pode, né? O ruim de não ter mulher invisível é só esse, tá ligado? A vontade mesmo é o quê? Jogar aqui e descartar tudo, tá ligado? Aí a Rela, como é que fica? Vou passar turno... Porque ele é muito 880. Não é nem de custo baixo, nem de custo acima. Se fosse custo baixo, pelo menos, ó. Sabia que era o Drácula. Se jogar ele, a gente perde uma das duas, né? Nesse caso aqui deu ruim, tá? Vamos lá. Ah, eu acho que ele vai ignorar essa lock. Ah, vamos jogar esse doidão aqui. Eu vou encher esse bagulho aqui de Capitã Marvel. Quero nem saber. Vou encher de Capitã Marvel. Tomara que ela saia se movendo igual louca aí. Ah, eu vou jogar ela aqui. Não vai ter como não. Vamos lá. A cidade de Mop, ó. Nós temos nenhum descarte. Nenhum descarte. Essa mão nossa não veio muito desinteressante, não. A gente pode jogar o líder aqui. Pronto também, né? Só que o nosso local da esquerda já vai estar cheio, né? Provavelmente ele vai deixar para jogar uma na esquerda. Mas olha esse aqui. Esse aqui é bom. Olha aqui. Ele tem muito poder aqui. A gente pode jogar, tipo, só a Rela aqui. Nesse canto a gente já passa esse poder dele. Lembrando que o Noturno ele moveu para cá, né? E a gente tem a Capitã Marvel também, né? Aí ele pegou 7 de poder ali, doideiras. Tá, agora veio o Hulk para nós. A gente está com 20 aqui. Está ganhando aqui. Está ganhando aqui. Vamos dar snap nesse cara. A Capitã Marvel sai daqui e faz a boa para nós, tá ligado? Estou contando que sai pelo menos umas duas, tá ligado? Contando que sai pelo menos umas duas. Mas acho que ela não conta como se tivesse outras Capitã Marvel. Acho que ela só conta a primeira, né? Tá. O que vai acontecer agora? Ele vai roletar o Thor? Nossa, ele pegou em final. Ainda bem que a gente ganhou nos outros. Ainda bem que a gente ganhou nos outros. Doideiras. Ele ainda pegou em final. Cara, meu Drácula salvando ele. Mas o meu Drácula vai em só o suco, né? Tá bom. Ah, salvo pelo Gongo. Bora mais um. Será que não é pego 84? O vídeo já está meio grande, né? É, já está meio grande, mas dá para ir mais uma, tropa. Eu confio. Vamos lá. Aproveitem e deixem aí nos comentários o que vocês preferem. Vídeos mais grandes ou vídeos normais mesmo. De 15, 20 minutos aí. Ou vídeos maiores, né? De 25, 30. Talvez, quem sabe. Nesse caso aqui a gente está quase pegando... 84? 84 mesmo, né? Vamos ver lá. Tá. Esse deckzinho está clean, né? Tropa, fala tu. Se a gente descartar ela... Entre a Jubile e esse doidão aqui, né? Porque tu torna todas as cartas que devem ser jogadas aqui. De custo 6, tá? Vamos aqui e a gente vai passar ele. Ele jogou 2 pontos, a gente jogou 4 e a gente fica na frente, né? Safe do Brulebe. Vamos ver no que que vai dar. Tá, descartou uma carta que nós não queríamos descartar, mas está de boa, está tranquilo. Está favorável. Vamos ver o que que a gente compra. Tá, jogar o Sword Master agora é doideira, tá? Jogar o Sword Master sem a Mulher Invisível é doideira. Pode ver que a gente é muito dependente da Mulher Invisível. Estou achando que eu vou puxar a Jubile no próximo turno. Só que se a gente não descartar também, a Hela não ganha valor. De vez em quando a gente tem que arriscar, mas nesse caso aqui... Ainda dá para segurar, tá ligado? Se não vier nada também, me dependendo, a gente pode só segurar e jogar o Infinity no próximo turno também. Tá ligado? Tá. Não sei qual que seria mais interessante jogar ela agora. E depois tentar descartar. No quinto turno todas as cartas devem ser jogadas aqui. Tá, eu vou tentar puxar uma Mulher Invisível aqui. Vou tentar puxar uma Mulher Invisível aqui. O Collection Wing já está aqui, né? Infelizmente. Puxa o Hulk então, vai. Tá. Eu não posso jogar aqui nem ele. Tá, foi bom. Jubile ainda salvou esse local aqui. Só que a gente não pode jogar carta. Isso é bom para nós, cara. Porque aí nós vamos vir de Infinault, né? Só que agora a gente está vindo de Infinault, né? A gente descartou alguma coisa? A gente descartou uma, né? O que a gente descartou que eu não lembro? Ah, era um cara que descarta também. O poder dele não é muito alto, não. O poder dele não é muito alto. Estamos ganhando aqui. Estamos ganhando aqui. Eu posso só jogar um Infinault aqui. GG. Só que... Estou desconfiado que, tipo... Tentar garantir duas locks é mais interessante. Ele desistiu. Está safe. Pensando que garantir duas locks seria mais interessante. Igual para o menos um. A gente joga um de seis aqui e a gente ficaria com cinco. Ele tem que jogar aqui. Ele tem que jogar aqui. E tem que jogar aqui também, tá ligado? Se a gente joga só Infinault aqui e, tipo, como a diferença aqui está baixa, talvez ele consiga passar de alguma forma, né? Sei lá. Um claw aqui com quatro pontos. Pegava seis e ganhava mais seis aqui, tá ligado? Basicamente. Na real era Infinault mesmo. Eu que estava brincando mais com a brincadeira, né? Era Infinault mesmo. Ainda bem que o cara correu, né? É isso. Oitenta e quatro pontos. Está aí. Em breve a gente deve chegar aí nos noventa, né? A gente deve continuar mais um pouco com esse deck de Hela Invisível, beleza? Essa Invisível Hela fica muito bom. Tipo, é esse esqueminha, tá ligado? Se a Mulher Invisível não vem, ela dá uma complicada na... E nós, né? Mas ainda dá para o deck se virar nos trinta ainda. Porque tem cartas muito fortes no deck, né? Com muito poder e coisa do tipo. Inclusive, tropa. Esse deck aqui é bem estacional a carta que você vai usar. Não é necessário ter o líder para usar nesse deck. Não é necessário ter a Capitã Marvel. Aqui, normalmente, se bota a carta com maior poder, tá ligado? Vocês podem pôr aí de acordo com o que vocês têm. Caso vocês tenham aí, sei lá, só o David Dino para poder jogar aí no... Botar no deck para ter muito valor, beleza. Bota o David Dino. Se vocês têm aí a América Chaves, que vai te dar nove de poder aí, beleza. Bota ela. Dr. Doom, que divide, né? Joga as cartas para o lado. Então, vai de acordo com as cartas que você tem, beleza? Mas Hulk e Infinault normalmente entram nesse deck de boa. Porque são cartas do começo e tem muito poder. Então, eles criam bastante valor para a gente, beleza? Capitã Marvel, se possível, deixe em ela. Porque, igual eu falei, ela se move, né? Te garantindo a vitória. Eu acho uma carta muito interessante para esse tipo de deck. Às vezes, no turno 5, né? Você pode jogar só ela direto e pronto, tá ligado? Outra coisa boa aqui no turno 5, caso vocês tenham a Collection Wing, a Lady Seath ou o Sword Master, vai dar 3, 2 de poder, tá ligado? Aí dá para utilizar ali no turno 5 também. A gente não tem cartas de custo 1, né? Então, sempre o primeiro turno vai passar. Mas o deckzinho ficou bem interessante, ficou bem da hora. E ele nos garante algumas vitórias nada a ver, né? Mas bem tops também. É isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Tchau, tchau.